Eu acho que quando eu boto aquela camisa, eu me sinto o cara mais leve do mundo. O jogador bem hidratado, ele rende melhor. Nós precisamos, então, descobrir o que cada jogador perde em termos de água, em termos de eletrólitos e em termos de carboidrato. E adequar a preparação às necessidades individuais de cada um. A gente fez alguns testes de suor para a gente entender quanto a gente estava perdendo no treino e quanto a gente precisava repor. Foi uma coisa específica para cada jogador, para conhecer o corpo de cada jogador. Ao invés de o jogador consumir um produto, ele começa a ter acesso a produto individualizado. Quer dizer, o produto é preparado, respeitando especificamente as necessidades daquele jogador. Antigamente era só um copinho de água, jogava dois jogos seguidos. Agora tem negócio específico. Ele vem, ingere o produto e isso imediatamente é passado através de um chip para um iPad e cabe a nós fazer com que esse jogador possa se reidratar o suficiente. É vantajoso, porque eu soube de coisas em relação a mim que eu não sabia. Às vezes a gente reclama assim, mas a gente sabe que é importante para nós. Porque não adianta você pensar que você vai ter que correr atrás do sujeito, mas se você não estiver organicamente preparado para correr em uma partida de futebol, na hora que você vai exigir do seu corpo, você não reage. Para te falar a verdade, não tem como descrever o que será. Você chegando entre esses 23 e tendo a oportunidade de chegar a uma final. Eu sonho de olho aberto, de olho fechado.